Consegui o conjugado vizinho da Furacão pra morar. E adivinha quem é que vai dividir comigo? Com o Miguel. E vocês dois vão construir uma horta vertical. Eu já te disse pra você não falar do Miguel. O que ele tem que eu não tenho, hein? Se eu for te falar, vou passar a vida contando pra você. Depois você diz que não tá apaixonada por ele. Aqui foi por isso que você me ligou? Pra encher minha paciência? Não. Eu não sabia quando você vai vir pegar sua mala, suas coisas. Esqueceu que deixou aqui em casa? Se der, eu passo hoje ainda pra buscar. Eu tô na rua, tô aqui resolvendo os problemas. Eu vou vir aqui e te aviso. Tá bom. Você acabou não me dizendo com quem você vai dividir o conjugado. Maria Antônia. Tá de brincadeira? Você vê a confusão, a bagunça que você fez na vida e na cabeça da menina. É pior que você não liga, né? Você não tá nem aí. Moral. Pra cima de mim, poderosa. Logo você... Fica na toa. Cada um paga a sua conta. Ou mais tarde eu passo aí pra buscar minhas coisas. Se eu conseguir hoje ou amanhã, não sei. Mas e o programa que a Olimpia marcou pra vocês lá no Yachting? Foi cancelado. Eu tenho que desligar. Tchau. Tchau, poderosa. Que espetava é esse aqui? Como é que eu vim parar aqui? Calma. Como é que... Calma, calma. É tudo uma longa história. O Antônio Júnior te tirou da clínica. Vocês fugiram, você lembra? Lembro, mas depois virou tudo só um apegão na minha cabeça. É que você acabou perdendo a consciência. O Antônio Júnior te levou lá pro sítio do Miguel e por coincidência eu tava lá também quando vocês chegaram. Miguel? O sítio do Miguel? O Miguel é seu namorado, é isso? Não, não, não. O Miguel não é meu namorado não, Cinti. O Antônio Júnior queria cuidar de você lá no sítio mesmo, mas aí todo mundo ficou preocupado com o teu estado. E também o Miguel não queria cobertar um roubo e tampouco te deixar sem uma assistência de trabalho. Ele contou do roubo. Mas sobre isso a gente vai falar num outro momento, tá? Agora que você tá medicada, que você estabilizou de novo, eu preciso te tirar daqui. Mas cadê o Antônio Júnior? Ele tá em segurança. Fica tranquilo. A gente achou melhor ele não vir com você, porque vocês dois separados, vocês correm menos risco. Tá, tem razão. Mas e o meu gato, Jack? Você sabe se ele conseguiu passar lá em casa pra cuidar dele? Daqui a gente vai pra onde? Fica tranquila, que eu já resolvi tudo. Agora presta atenção. É o seguinte. Eu liguei pra mademoiselle, aí eu falei com ela que você tava aqui.